Bota a língua ali pra ver como é que faz Opa, olha a mão Aqui eu tirei Ali é só encaixado Bem limpinho Isso é pro Douglas Não, isso aí é pro Duda vim limpar E o barulho de peça caindo no chão Não, aí é complicado botar mesmo O meu sofreu com isso aqui Tá pegando ali ó Nessa porra ali 6h36, o Derli tá tirando O radiador do carro do Alemão 6h48 O Derli ainda não tirou o radiador Do Alemão 6h58 O Derli ainda não tirou o radiador Do Alemão E tá brabo Tá brabo Vamos pegar o martelo? Como é que eu tirei o radiador? Eu vou na marretada né Vamos tirar isso aqui então Tirar isso fora O Derli O Derli O Derli Conta pra nós como é que foi teu tombo agora Vai eu nem me lembro Não, o Lucas Dá uma fenda minha, Lucas O quê? Uma fenda Essa faranha eu acho que achei uma fenda né E coloca a luz em cima aí O quê que é? O quê que é? É? É?